Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim O vídeo de hoje do canal é nada mais nada menos que um novo react Dessa vez é o react do segundo trailer de Bridgerton, que saiu hoje E gente, eu devo dizer que esse trailer mostrou tudo e mais um pouco Eu tô maluca, desesperada, mais ainda, para ver essa segunda temporada Tô muito ansiosa pra encontrar o meu Anthony maravilhoso, que eu tô morrendo de saudade Inclusive eu estou relendo o livro pra chegar quentíssima na série E não deixar nada passar, sabe? Eu sou muito crítica Fala galera, me chamo Bianca Maia, do blog BMA por aí E se você ainda não conhece meu trabalho, já se inscreve nas minhas redes sociais Aqui no canal também, inclusive no meu podcast, que é novidade O BBcast, que eu largo sempre lá alguns áudios maneiríssimos Semanalmente sobre assuntos literários muito bacanas E hoje, sem mais delongas, vamos começar com esse react do trailer de Bridgerton novo Que saiu, que minha nossa senhora, olha Eu queria dizer pra vocês, gente Anthony, entra na minha vida Simbora pro react, depois da vinheta Bom, a gente já começa aí com a Lady Zoldal Contando pra gente sobre a nova temporada, os novos bailes, né E a Lady Violet anunciando que o Visconde tá disponível E aí começa a fila, né Todas as garotas querem dançar com ele, aquela coisa toda Aí a gente conhece as meninas Charma, né A Kate e a Edivina, né Os bailes com elas e tudo mais E aí a gente tem aqueles saraus, né E ela, né, a Edivina, que é a diamante da temporada Começa a ficar de olho no Anthony Anthony maravilhoso, né Dançando com ela, aquele charme todo Essa cena, gente Vou pausar aqui Que essa cena do Anthony com o Benedict É incrível Tipo assim, eles tão se barbeando, né Cuidando da beleza, né Não precisa cuidar, né, inclusive Mas a gente vê eles falando ali Sobre, é... Casamento, né Que o Anthony se sente muito pressionado Porque ele tem que ser o novo Visconde, né No lugar do pai e tudo mais Aquela coisa de papel ali familiar E aí o Benedict brinca com ele Fala assim, ah, você tem que conhecer a irmã, né Tipo, a irmã da Edivina Porque todo mundo sabe que pra passar Pra conhecer a Edivina, você tem que passar pela Kate Vamos continuar com o React Olha aí o que eu falei, né Tem que passar pela irmã primeiro Essa cena, gente O... o... o Corge, gente Gente, olha Duas cenas maravilhosas, né A gente vê primeiro o Corge A Kate chegando pro Anthony Falando que o Newton Que é o Corge, o cachorrinho dela Que ele sabe muito bem É... Como é que eu vou dizer? Ler as pessoas, né Ele consegue ver se aquela pessoa presta ou não presta E aí na mesma hora que o Anthony olha pro cachorrinho O cachorrinho late pra ele E aí ela fala Tá vendo? Viu como é que você não presta? E logo depois a gente tem também Uma outra cena maravilhosa Que é quando o Anthony chega pra cortejar a Edivina E vocês veem que tem uma fila atrás do Anthony, né? E aí vocês observam bem Que a porta é fechada na cara do Anthony E aí ele fica ali Putz, mas eu sou um visconde, cara Eu tenho título e como assim? Eu vou ficar na fila Tipo, você vai ficar na fila aqui Você não é prioridade Mesmo sendo visconde Vamos continuar com o react Olha a Daphne com o baby, gente Que lindo Daphne, a Eli tá maravilhosa Jogo do pau-mal, gente Gente, a implicância deles no jogo do pau-mal é sensacional, né? Primeiramente porque a gente sabe que a Kate vai roubar o taco Que é do Anthony Ele já vai ficar bastante bravo com ela, com isso Só que a gente vê também que tem uma implicância ali De quem vai ganhar, de quem vai vencer o jogo, né? E, gente Gente, eu tô muito doida pra ver isso Porque tá maravilhoso demais, gente Esse trailer, a Kate tá incrível Tô adorando Eita, Lelê, hein? Que maravil... Essa cena, gente Olha o carinho Não, peraí Pausa Deixa eu voltar um pouquinho Peraí Olha isso aqui, gente Primeiramente O Anthony Pega a mão Pede pra eu pegar a mão dela Tipo assim Você confia em mim? Que eu tiro você desse barco? E aí Logo depois que ela dá a mão Olha Isso Que o traje, gente Naquela época nem isso podia Isso aqui é considerado um nude Tá? Um nude Porque As mãos estão sem luvas, gente Naquela época você não podia dar a mão pra um cavaleiro Você solteira, né? Sem luvas Nem você, nem o cavaleiro Certo? Eram os dois talinhos de luva Mas mais ainda A Kate E Gente Não sei se vocês perceberam No trailer Mas Rola um carinho ali, né? Quando ele pega a mão dela Rola um carinhozinho ali, sabe? E aí o Cord vem O Newton derruba ele dentro da água E aí a cena maravilhosa de Anthony saindo da água Que masculinidade E a cara da Kate, né? Diz tudo E aí a gente vê a proximidade dele com a Kate Eles começam a conversar mais Isso é muito legal Tira um pouco da dor também do Anthony de sentir essa perda do pai Eu senti muito que aqui a gente vai viver um triângulo amoroso Particularmente, eu como leitora da série Não gostei muito disso Porque no livro a gente não vê esse triângulo acontecer A gente vê basicamente o Anthony prometido pra Edvina Mas desvirtuando o sentimento pra Kate Enquanto que a Edvina começa a sentir que não tá sendo mais o destaque ali E começa meio que se interessar por outra pessoa Então a gente não tem esse triângulo Só que aqui eu tô sentindo que vai Porque quando você vê uma cena dessa Deixa eu voltar aqui um pouquinho Quando você vê uma cena dessa Em que você tá vendo um Anthony sorridente pra Edvina E vice-versa Você sente que tem o quê ali? Uma interação Você sente que tem uma relação criada ali E aí a Kate fica como se fosse o quê? Porque é um empata, né? Tipo assim, a pessoa que tá atrapalhando o casal Que tá se formando A Daphne dando conselhos pra ele E aí a frase que ela fala E a olhada que ele dá pra Kate Essa parte eu achei incrível Porque casou muito bem com o que a Daphne tá falando pra ele É porque tá em inglês Mas eu vou falar pra vocês A Daphne fala pro irmão o seguinte Você ama muito essa mulher? Isso aí é divina, né? Você ama muito essa mulher a ponto de você não conseguir olhar pra outra mulher E na mesma hora que ela fala isso Ele vira e olha pra Kate Então assim Não ama essa mulher Ele na verdade tá tentando seguir as normas Pra se casar, ter herdeiros E perpetuar ali o título e o viscondado que ele tem Mas na verdade ele tá apaixonado pela Kate Ai esse cabelo lindo Olha gente, os dois Olha esse toque Olha esse toque de dedo quase rolando Meu Deus Para aí Para aí Vamos voltar um pouquinho Este rapaz Este rapaz aqui Theo Precisamos falar dele Esse rapaz ele não existe nos livros, tá gente? Tipo, o Theo ele só existe no universo da Shondaland Da Sad Bridgerton E o Theo aqui A gente viu na cena do trailer Que ele tem uma conexão com a Eloise Assim Eu e minhas amigas brigadeiras, né? Viciadas em Bridgerton A gente supõe que seja um envolvimento aí da Eloise Primeiro amor que a Eloise vai sentir Antes do Philip, né? Que a gente sabe que é com quem ela fica Mas a gente acha que ele vai fazê-la de boba Que a gente vai ter uma decepção amorosa Pelo lado da Eloise E aí começa Talvez Uma possibilidade dela se comunicar com o Philip Para Falar sobre isso Para desabafar, né? E criar esse vínculo entre os dois Antes de rolar algo a mais Mas vamos combinar, gente? O Theo é uma graça Gente, olha isso aqui É uma graça esse menino, né? De ter sido ele no lugar do outro Lá para fazer o Philip Mas tudo bem Vamos continuar Nossa, Penélope maravilhosa com Colin Meu casal Olha essa cena, gente De safadeza da biblioteca do Anthony com a Kate Olha esse olhar, gente Olha Eu quero que você passe a minha irmã feliz Você vai fazer ela feliz? Gente Tudo esse trailer Gente Vou falar uma coisa para você, tá? Esse final aí tiveram algumas cenas muito importantes Que tem algumas fotos importantes ali Que eu vou falar um pouco desses frames, né? O primeiro frame é da Kate perguntando se ele vai fazer a irmã dela feliz Isso é muito importante Porque nesse momento eu acredito que ela já está apaixonada pelo Anthony Mesmo abrindo mão do que ela sente para que a irmã seja feliz Isso é muito importante Logo depois a gente tem um frame Do Anthony pulando de um cavalo numa tempestade Eu acredito, gente Que a cena da carruagem Que a gente sabe o que acontece Tá? E assim Isso aqui é um spoiler, tá? Se você não leu Visconde que me amava Não ouça a partir daqui Mas A cena da carruagem Em que o Anthony salva a Kate Enfim Declara que ama ela E aquelas coisas todas E ele chega a cavalo E desça correndo para salvá-la Mas eu acredito que aquele frame ali seja o frame do acidente Tá? Logo depois a gente tem um outro frame muito importante Que é a família da Daphne A mãe, a Violet e a Lady Danbury Que é próxima ao Simon Segurando o nenenzinho para ele andar até a mãe Uma coisa muito fofa Muito família, né? Achei muito lindo E o último frame É claro Que a gente vê A gente vê uma lingerie ali Né? E gente Essa lingerie ali Além de ser belíssima, né? É um detalhe Para que a gente sabe o que vai acontecer Entre os dois ali Um pouco antes De rolar o casamento, né? Então Tô ansiosa Vamos fechar esse react Que é essa última cena agora É bem legal também É a cena que fecha o trailer Inclusive Que é a cena da rainha falando Olha lá Que quer prender A Lady Wiesel Down Ela tá com tanta raiva da Penélope Nossa Lady Wiesel Down maravilhosa Que ela quer Porque quer prender a Penélope, gente E é isso Que é isso, cara Esse é o teaser Né? O trailer que saiu Na verdade Eu tô muito ansiosa Pra essa série Muito, muito mesmo Eu nunca estive tão ansiosa Pra uma série quanto essa Eu sou apaixonada Por romance de época E principalmente por Bridgeton Que foi, assim Um dos primeiros carinhos Que eu tive com esse gênero Então, gente Tô muito ansiosa Era isso, gente Que eu tinha pra falar com vocês Fazer um react rapidinho aqui Sobre essa série incrível Que vai ser Bridgeton Segunda temporada Tô muito animada Estreia 25 de março Na Netflix E se você ainda não conhece Meu trabalho Já me segue aqui Nas redes sociais Vai lá no meu podcast Conferir Que tem podcast legal lá Sobre assunto de época Se você gosta de romance de época E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau